Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site unicodono.com.br, diretamente aqui do Auto Shopping Global. E eu sempre gosto de abordar dicas para você comprar o veículo seminovo de uma maneira tranquila, com muita segurança. Por isso eu estou aqui com o Vanderlei. O Vanderlei tem um posto de vistoria, de perícia automotiva, não é isso? Isso. Aqui dentro do Auto Shopping Global. Eu queria perguntar aqui para o Vanderlei. Vanderlei, quais são os maiores problemas que vocês encontram aqui quando os veículos vêm fazer a vistoria? Bom, no quesito de vistoria cautelar, a gente encontra problemas estruturais dos veículos, né? Ou seja, a pessoa que quer comprar um veículo com procedência, ele vem até a gente aqui e faz a vistoria cautelar. Essa vistoria cautelar, ela visa o quê? Verificar se a estrutura do veículo está segura em níveis de segurança, ou seja, longarina, partes estruturais como o teto, colunas, painel traseiro, dianteiro, se houve alguma modificação na originalidade do veículo. Ou seja, se o veículo sofreu uma avaria muito grande, uma colisão muito grande, vai danificar peças importantes. Exatamente, peças estruturais que comprometem o veículo em uma negociação, em uma cobertura por companhias de seguro. Certo. E até mesmo, a questão maior é a valorização de mercado, porque é um veículo cuja a modificação estrutural original já implica numa depreciação do bem. Com certeza. Então, é importante fazer a compra segura também em outros quesitos, como etiqueta ETA, numeração de motor, chassi, ver as condições em uma amplitude maior do veículo. Para quê? Para verificar se não tem roubo, furto, se não é um veículo sinistro, se não é um veículo adquirido em leilão. Problemas de débitos também. Débitos também. Agora tem um outro serviço que a gente faz também, que é a transferência, o laudo para transferência de DETRAN. Que é exigido hoje. O que é exigido é a vistoria do DETRAN, que a gente olha itens como iluminação, chassi, motor, itens de segurança, buzina, limpador, pneus. Isso o filme, se estiver regular ou irregular, é um pouco mais simples. Para que possa ser aprovado na vistoria de transferência. Para que possa ser aprovado na vistoria de transferência. Caso alguma não conformidade, o cliente ele leva o laudo reprovado, ele retorna com as não conformidades corrigidas, sanadas, a gente faz uma nova vistoria no veículo e emite o laudo aprovado para ele. Então são duas situações. Uma que é uma vistoria cautelária, aquela onde você verifica problemas de procedência, se ele teve colisão. E o outro aqui é uma vistoria para transferência, para ver se ele está apto para uma transferência. É isso. Legal. Esse é um serviço muito importante. Eu acho que é uma recomendação para que todo veículo comercializado seja feito uma perícia, para ver se está tudo em ordem. Isso é uma segurança para o consumidor. E o posto de vistoria está aqui, à sua disposição, aqui no ABC, se atende praticamente todo o ABC. Todo o ABC. E o Vanderlei com certeza aqui vai estar à sua disposição para atender e tirar todas as suas dúvidas. Legal? Quero agradecer aqui ao Vanderlei. E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de compra segura aqui do unicodono.com.br E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de compra.